O fenômeno estava intrigando os moradores da cidade de Barrocas, que fica no nordeste da Bahia. O chão de uma lanchause da cidade esquentava tanto que dava até pra derreter manteiga, aí a manteiga fatia de queijo, teve gente tentando inclusive fritar ovo. Pois é, o fenômeno fez uma fila se formar no local. Todo mundo ficou curioso pra saber a causa desse mistério. Pois então, geólogos foram até o município e descobriram o motivo de tudo. Segundo os especialistas, um fio terra partido ao meio foi o causador do superaquecimento nesse pedaço do solo que virou atração na cidade. Um túnel de aproximadamente 50 metros de extensão foi encontrado em duas celas do presídio do Roger, em João Pessoa, na Paraíba. E este foi o terceiro túnel descoberto em presídios da Paraíba somente este ano. Os agentes penitenciários descobriram um túnel com 50 metros de extensão. Entre as celas 8 e 10 do pavilhão 4 do presídio do Roger, em João Pessoa. Dentro do túnel, os detentos improvisaram um sistema de iluminação e até de ventilação, que os ajudavam enquanto escavavam. Um dos bandidos era especialista em escavação de túneis. A terra era escondida embaixo de uma das camas. Segundo as investigações, 32 apenados se revezavam na construção do túnel. A direção do presídio já identificou os responsáveis e pretende puni-los. Foram premiados com a perda do Natal, perda do Ano Novo, 30 dias de isolado, processo crime por dano ao patrimônio público, tentativa de fuga e por aí vai. Na parte administrativa, nós podemos dizer que não é nada confortável, porque a tentativa de fuga é considerada como uma falta de natureza grave. E como tal, ela é passível, pela lei de execução penal, de sofrer uma sanção de um ano, certo? Um período de um ano sem acesso a nenhum direito de execução penal, até que se alcance a reabilitação disciplinar. O buraco está sendo fechado com concreto. A reportagem que vamos mostrar agora é uma das mais inusitadas que eu já vi. A família de um motociclista que morreu durante um acidente de trânsito teve que gastar dinheiro para o Instituto Médico Legal realizar o atendimento ao corpo da vítima. Acredite, o IML não tinha médicos e muito menos material para trabalhar. Na porta do IML, os familiares abalados com a tragédia. Nem tudo é como a gente quer, né? Eu sei que um dia ele tinha de morrer, mas não desse jeito. O servidor público Ed Nelson dos Santos, de 25 anos, seguia de moto para o trabalho. Próximo ao município de Laranjeiras, colidiu de frente com um ônibus. Se não bastasse a dor da perda, os familiares ainda tiveram uma surpresa ao chegar aqui ao Instituto Médico Legal. A informação é que não havia médico trabalhando na manhã desta quinta-feira. E mais, nem material para fazer o enxerto do corpo. Um órgão público não ter atadura para fazer um enxerimento no corpo é demais, né? Eu tive que comprar, eu comprei e entreguei para o rapaz encher, senão o corpo não saía. Na nota fiscal da farmácia, está discriminada a solicitação dos funcionários. Gases e ataduras. Além de sentir a dor de uma morte dessa, ainda ter que comprar material para poder encher uma cabeça de um ser humano, aí é demais, né? Denúncia grave de irregularidade no Bolsa Família de Pindoretama, interior do Ceará. A esposa de um vereador recebeu o benefício, que é direcionado apenas para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza, tem 2.350 famílias contempladas pelo programa Bolsa Família do governo federal. Esta semana, os moradores do município foram surpreendidos com a denúncia de que a esposa de um vereador, que foi eleito presidente da Câmara Municipal, recebia irregularmente o benefício desde 2004. Receber no Bolsa Família, que é para sempre um pobre, deixa para pobreza receber, né? A irregularidade foi descoberta após uma denúncia anônima feita à Secretaria de Assistência Social do município. A beneficiária, Gisele Gomes de Almeida, é mãe de três filhos e recebia a quantia de 134 reais. Logo que a irregularidade foi constatada pela Secretaria de Assistência Social de Pindoretama, o pagamento do benefício do Bolsa Família da esposa do vereador foi bloqueado, até que o caso seja analisado pela base nacional do programa em Brasília. Após a descoberta da irregularidade, Elisabeth Vieira diz que recebeu pressão de dois vereadores para retirar o nome da beneficiária do sistema. Amigos do atual esposo dessa senhora, que meio que quiseram nos intimidar aqui na situação, nos solicitando verbalmente que fosse retirado o cadastro dela da nossa base de dados. Mesmo que alguém tentasse corromper os dados, nós temos a nossa base mãe, que é na Caixa Econômica em Brasília. O marido da beneficiária, o vereador Luciano Rosa, não foi localizado por nossa equipe para responder às denúncias. Na Câmara Municipal de Pindoretama, ninguém comenta sobre o assunto. O presidente da casa informou à TV Cidade que só vai se pronunciar sobre o caso quando for notificado oficialmente sobre a fraude. Que vergonha, viu? A maioria dos consumidores está acostumada com os serviços de consórcio disponíveis para a compra de casas, motos, carros. O que pouca gente sabe é que esse sistema também pode ser usado na compra de um animal doméstico. Esta é a novidade no Ceará. Ela é o mimo da casa. Essa é a minha filha. O mal vem a ela. A ela, toda atenção, todos os cuidados, como se fosse alguém da família mesmo, com direito a pai e até avô. Ela é da família mesmo, ela participa, eu sou avô, eu chego, brinco com ela. Tanto interesse, tanta paixão por cães, significa um aumento na procura por filhotes. E a curiosidade por raças diferentes também faz crescer o movimento nos pet shops de Fortaleza, onde a novidade é o consórcio de cães. Eu vislumbrei assim a hipótese, né, de nós criarmos uma forma de facilitarmos a compra de animais, de filhotes. Funciona igualzinho a um consórcio de carros, por exemplo. São formados grupos que participam de sorteios de dois em dois meses. As pessoas pagam mensalidades que cabem no bolso e podem realizar o sonho de ter aquele cão da raça tão desejada. Um filhote de budogue francês, por exemplo, que custa em média 2 mil reais, pode ser pago em até 20 vezes. No grupo como esse, o cliente pode receber o filhote no segundo mês, como ele pode receber o filhote no vigésimo mês. Eu acho que o nosso mercado está aí para isso, para a gente criar, para a gente inovar e trazer facilidade para as pessoas, para que todos possam vir a ter seu cãozinho, né. Record Nordeste termina aqui segunda-feira. A gente está de volta às 11h30 da manhã. Para rever o Record Nordeste, acesse itapuãonline.com. Está aqui. Fique agora com sua programação local. Toda a Bahia acompanha a partir de agora o Balanço Geral, 30 anos ao seu ladinho.